13 de julho de 2014, continuando com o saudoso Tim Maia, Festa de Canto Hoje é o dia do Santo Rei, anda pelo que se rita, anda pelo dia da festa do Santo Rei, eles chegam com seu anjo, transforma e violão, os bandeiros de cita, carregam sem corrigir a morte, eles vão levando, levando o que pode, se deixar sem eles, eles levam até Hoje é o dia do Santo Rei, 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 anda pelo que se rita, Hoje é o dia do Santo Rei, 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 Oh, Deus te abençoe Oh, Deus te abençoe